Nesta sequência de JavaScript para quem já conhece o seio Java, nós vamos começar a falar de algumas estruturas das quais vocês estão bem familiarizados. Nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre a estrutura condicional e ela é muito parecida com o que vocês já conhecem. Então, eu vou falar de três estruturas condicionais aqui. A primeira é o if e o if é uma estrutura que vocês conhecem do seio e do Java. Ele é igualzinho, você bota if entre parênteses, tem que ter o parênteses, uma condição e um bloco que se for só uma instrução vai ser só uma linha, se for mais de uma instrução você usa chaves como você faz nessas outras duas linguagens. Se você tiver um caso contrário, você pode usar o else e aí você tem else e bloco com as mesmas regras do seio e do Java. Então, vamos pegar um exemplo simples aqui. Imagina que eu vou sortear um número e para sortear esse número eu uso essa função matchRandom. Eu mostro o número para vocês e se ele for menor que meio, eu digo que é... Porque esse matchRandom ele vai dar um número entre 0 e 1 exclusivo. O 1 ele não faz parte. Então, se ele for menor que meio, ele vai dar cara. Se for maior do que isso, ele dá coroa. Então, esse programa eu fiz aqui no PlayCode, tá? E você pode ver aqui embaixo, ele sortiu esse número, deu cara, né? Porque deu menor que meio, então deu cara. Aí eu dou outro play para ele rodar de novo. Aqui agora deu maior do que meio. Aí ele deu coroa e assim por diante. É aquele if que você conhece tradicional do C e do Java. É o mesmo, tá certo? Com um parênteses obrigatório e tudo mais. E também o AND, o OR é igual, né? Então, aqui um exemplo. Eu sorteio dois números e eu só mostro essa mensagem se der cara nas duas vezes. Então, eu boto um AND, né? Dois i comerciais, o outro, né? O OR é igual, são duas barras verticais, tá certo? O NOT é uma exclamação. Então, aquelas regras que vocês já conhecem dessas linguagens, vocês podem trazer para cá. Tá certo? Bom, então vamos falar agora do switch. O switch, ele é também uma condição muito próxima do que vocês já conhecem, sendo que ele tem uma diferença que ele aceita muita coisa que o seio Java não aceita. Na verdade, no switch, você vai colocar switch, uma expressão. E aqui no case, você pode colocar qualquer valor, pode ser string, pode ser inteiro, pode ser qualquer coisa que você imaginar aqui, tá? Mas a estrutura é da mesma forma que você já conhece. Você coloca a switch, uma expressão, entre parênteses, case cada opção, as instruções daquela opção e os breaks no final de cada opção. E o default, se nenhuma das anteriores for verdadeira. Então, eu também criei um exemplozinho aqui para vocês verem como é que funciona. Tá? Então, eu sortei um número e aí eu testo o dia. Se for um, ele mostra Sunday, dois, Monday e assim por diante. Mas aqui, você também pode ter coisas que não... Porque nas outras negócios, você precisa ser que os tipos têm que ser numeráveis. Aqui não precisa. Então, você pode botar case, uma string, por exemplo, e ele vai aceitar. Tá certo? Então, esse exemplo aqui, se a gente ver no playcode aqui, deixa eu abrir esse exemplo, ele basicamente vai sortear um dia da semana e vai mostrar aqui embaixo. É um switch tradicional, do jeito que você já está familiarizado. E é isso. Finalmente, existe aquele condicional inline, o if inline, que você também deve usar bastante no sei no Java e aqui também funciona. Que é basicamente, quando você quer botar dentro de uma expressão e tal, você pode botar a condição, que tem que ser entre parênteses, né? Interrogação, se for verdadeiro. Dois pontos, se for falso. Então, nessa condição aqui, tinha que ter um parênteses, que eu vou corrigir depois. Então, se essa condição der verdadeira, ele vai assumir esse valor. Se der falso, ele vai assumir o valor do falso. Esse exemplo ilustra bem, mas isso é bem tradicional. Do sei, do Java já. Aqui a gente só está copiando. Então, por exemplo, se o número aleatório que eu sorteei for menor que meio, se isso der verdadeiro, ele vai assumir esse valor heads e vai atribuir heads para a coin. Se não, ele vai atribuir tails para a coin. E aqui ele mostra a coin. Então, é a forma tradicional que vocês já conhecem, não é? Eu vou mostrar aqui nos exemplos, de if inline. Está vendo? Então, está aqui e vocês vão vendo que lá embaixo ele vai se alternando entre heads e tails a depender do valor do sorteio. Então, é isso. É muito parecido. Então, você aprende rapidamente essa parte condicional. É isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui estão referências, como sempre, para quem quiser se aprofundar. Essa é a minha página e esse é o set do Web2Learn e eu estou colocando lá todos os exemplos que vocês estão vendo nesse vídeo. Obrigado.